Música A Comissão de Educação realizou audiência para discutir a ampliação do número de escolas da rede pública do Estado que oferece ensino plurilingüe, que é aquele em que o aluno recebe instrução em mais de um idioma. Os participantes defenderam o aumento da oferta para capacitar estudantes das escolas públicas para o mercado de trabalho. A formação em mais um idioma amplia as chances desses jovens no futuro. Além de línguas estrangeiras, como o inglês, francês, espanhol, entre outras, há necessidade da inclusão das escolas das línguas nacionais, como as indígenas e a de libras. Mostrar que nós somos um país plurilingüe, que o Rio de Janeiro é plurilingüe. Então, assim, foi um prazer muito grande, foi um prazer ouvir os meninos que vêm da escola. A escola, na verdade, é que tem que ditar o que precisa. O trabalho do professor é a vida dele ali na escola. Para os alunos, é a vida deles ali na escola. A ampliação de escolas plurilingüe ganhou mais defensores por conta da chegada de refugiados em decorrência da crise econômica e humanitária de outros países. Eu tenho alunos que trabalham com refugiados. É um trabalho que exige de uma complexidade muito grande, porque é um professor que muitas vezes é obrigado a falar várias línguas. E, às vezes, até recebe alunos que não se encaixam nessas línguas que a escola brasileira foi oferecendo, como francês, espanhol, inglês. O presidente da comissão vai enviar um ofício à Secretaria de Educação do Estado para cobrar o aumento do número de escolas que oferece esse tipo de ensino. Vamos em contato com os profissionais da rede e com os grupos de pesquisa que, inclusive, nos ajudaram a organizar essa audiência pública, pensar, além do plano estadual de educação, a legislação que estruture esse modelo para que a gente tenha, através do ensino das línguas, mais um passo para garantir uma formação integral de qualidade para os nossos estudantes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti